Profissionais de dança nós temos muito, pouco reconhecidos, mas nós precisamos exatamente desse reconhecimento para avançar, inclusive em outras conquistas, como é o nosso projeto que trata da aposentadoria, que é uma necessidade, dada que o profissional da dança tem um desgaste corporal acima de muitos outros profissionais. Então nós vamos batalhar por isso. Então a nossa frente parlamentar, que sempre faz parte também, nós vamos trabalhar isso. Mas também queremos trabalhar na ideia do fomento à dança, de a gente ter, e aqui vocês estão discutindo isso na conferência, precisamos ter realmente uma política de fomento à dança, assim como tem para o teatro, para o cinema, para a pintura, para outras atividades. País onde a gente tem essa atividade lúdica que é a dança, com tanta variedade, com tanta diversidade e com tanta qualidade, nós precisamos realmente crescer, porque o Brasil tem que ser o país da cultura.